Saudações usuários da web redes sociais, aqui é o Bernardo do canal Destino Supermundo. Nesse momento estamos em um dos pontos aqui da Zababalha conhecido como a trilha do Mangue. Eu, Bernardo do Cariri, vim aqui apresentar essa bela trilha aqui em Barbalha para alguns visitantes que desejaram querer apreciar esse local. Fique com o vídeo após nosso take de apresentação. Voltamos já já com mais detalhes sobre a trilha. Como vocês podem ver, aqui são algumas visitantes da cidade do Crato. E aí, o que vocês acharam da trilha? Topa vindo de novo? Posso fazer um flashback? Muita próxima visitação. Bom, pessoal, muita gente chama aqui a trilha do Mangue, mas na verdade se chama trilha Riacho do Ouro, que dá acesso ao Mangue, como vocês podem ver. E é muito bom. Pode falar, está sem a vontade. Estamos aqui nesse momento já pegando o rumo de volta. E nesse momento aqui, chegamos ao fim de mais uma trilha realizada aqui na Zababalha, trilha conhecida como a trilha que dá acesso ao Mangue, pelo Riacho do Ouro. E até mais, pessoal. Se gostou do vídeo, aproveita para deixar o seu like, se inscreve aqui nas notificações para ficar por dentro de cada novidade do nosso canal. E aí, se inscreve aqui no canal.